Música Natural do município de Mambaí, Nordeste Goiano, Iso Moreira assume o sexto mandato como deputado estadual pelo DEM, com 24.963 votos. Ele é empresário do ramo de derivados de petróleo e pecuária. Começou a carreira política em 92, quando foi eleito prefeito de Simolândia, interior de Goiás. Em 98, disputou pela primeira vez o cargo de deputado e assumiu o mandato em 2001 como suplente. Desde então, participou de todos os pleitos com expressivas votações. Na eleição de 2014, por exemplo, foi eleito com mais de 37 mil votos. Iso Moreira já foi titular das Comissões de Serviços e Obras Públicas, Segurança, Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Música O deputado é autor da lei que obriga hospitais, clínicas e postos de saúde a oferecer atendimento prioritário a portadores de diabetes. Ele também é criador da lei que obriga bares e restaurantes a indicar em seus cardápios quais alimentos que contêm alta concentração de sódio. Eu sou empresário, sou bem-sucedida, deixei a minha vida, os meus negócios e deixei tudo isso para entrar na política. A boa política. Trabalhar, lutar, defender causas do municipalismo, da saúde, da educação, enfim, causas da segurança pública. Procuro sempre fazer do meu mandato um sacerdócio. Trabalhando sempre para o Goiás, com muita dedicação, sem denudo de fazer coisa errada, sempre procurando honrar o mandato, com o princípio de muita fé em Deus. Trabalhando muito no nosso gabinete de porta aberta, um gabinete aberto ao povo de Goiás, à minha região nordeste, ao estado de Goiás, enfim. Nosso mandato é um instrumento do bem. Fazer para Goiás, para os goianos, cada vez mais. Sabemos que nosso mandato é isso aí. É o mandato da busca de ações do governo Ronaldo Caiado, para que o governo tenha em cada um de nós deputados, deputados coerentes, trabalhador e coerentes, buscando fazer mais para o Goiás. Esse é o meu princípio. Legenda Adriana Zanotto